Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Onde é a chuva? A chuva Quando eu pegar aqui Meu Pai Oi garinha Oi Mais um capítulo Descala Teatro Como é que é? Eu falei em inglês Gente eu consegui liberar Umas três fases Aqui Olha Atualizando esse negócio Da sketch teacher Que eu ta assim Agora a primeira sexta A gente passou A do Ratoeira Da ratoeira Passamos a Sauna Quebramos a TV dela Rasgamos O vestido preferido Dela Essa aqui É uma tatinha Que eu sempre achei Que era uma panela Que botamos no fundo dela É É Foi que a gente É Tirou o gato da gaiola A gente também Botou um fogo de artifício No bolo dela Em vez de vela Botamos uma aranha na cara dela Deixamos ela careca Nossa E agora E agora a gente vai cortar O pé da cadeira Gente Da pra ver como é Que tá cheio Tá bom Deixa eu ver Uma hora Depois Chore Chore Olha Tá animada Vou ficar malinha Olha Olha Meu Meu energético Tá bom né Eu já sei de que é Eu fiz um papelzinho Que eu sempre esqueço Da espelha Uma serrotão Caramba Olha Já Descansei outra barrinha Sai da piscina Sai 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 Epa tá indo na cozinha Ai Entrou na cozinha Só que essa vozinha aí Ela é muito esperta né A única ruína que sempre É a correta dele Olha que é essa Tô sentindo que é essa Não é a única que dá pra cortar não é? Não é a única que dá Não é a única que dá Não é a única que dá Essa não dá Essa não dá Não dá Então essa pode ser essa né Essa foi a única que dá pra cortar não é? Não é a única que dá uma boa Tá Não é nem agradeço Não é nem waters Self Oh! Oh! Pai Head! Oh! Oh! Oi Pai Head! Continuando aqui, né mãe? Certamente sim! A gente vai... Nossa, já tá... Que tudo que a gente vai arrumando vai ficar na chave! Olha que legal! Deve estar frio, né? Uh! É a de... De lareira na cara dela Ai... De lareira? Essa é a primeira coisa que tá ali Ah, a primeira coisa é estar ali! Gasolina? Mas a próxima coisa é lá na cozinha Tem a água que pega fogo Vamos! Vou descansar aqui um pouquinho Só pra... Aumentar meu neve neve! Aumentei uma barriga de neve neve! E... Meu pai! Ame a chuva! Ame a chuva! A chuva! A chuva! Quando eu pegar aqui... Meu pai! Tá acabando que eu tô correndo! Eu tô correndo! Eu sei o que é a chuva! Eu vou pegar tudo que apare... Ai! Ai! Ai não dá! Eu não tô correndo! E aí, gente. Vou deixar de comprar. Sei. E avisa, gente. Já? Não sei, né? Não sei. Tá? Tem duas vidas, pessoal. Agora eu vou pro outro lado, porque eu tô com o outro lado. É... Porque não tem que ir. Porra. Eita? Não sei se eu vou precisar botar já. Ah! Agora é só botar tudo na varela. Jogar água pra... Jogar meu fogo. E aí, botar outra coisa. Ai, não. Tomara que eu durma pra bastante tempo. Hum. 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 Tem que parar. Música Não. Hum. 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 Então vamos lá, galerinha menina, a segunda sabotagem hoje, agora qual é? Eu nunca consegui fazer essa. É o que? De lá e na banheira? Botar gelatina na banheira. Gelatina na banheira? Ai, meu pai. Então vamos lá, menina, vamos lá. Aqui, eu vou aproveitar e comprar, né? Não deu pra comprar aqui, não. O que você vai ter que fazer? Eu acho que tem que botar gelatina na banheira. Ali, olha, tá aí na banheira. Só isso? É. Só pegar gelatina e botar na... Sim, eu acho que ela vai ficar grudenta. Ou será que quando ela estiver do espelho, a gelatina vai ser cheia? Ou será que ela vai ficar verde? Mãe, meu energético, vou ter que comprar aqui, use. Pronto. Aumentei minhas barrinhas. Agora vai demorar um pouco, né? Será que é suficiente? Só isso que eu tô com dúvida. O que será que é suficiente? O energético. Mas eu acho que na cozinha tem outro energético. Vou descansar um pouquinho, né? Pra levantar mais uma barrinha. Faltar pouco, né? É muito melhor descansar. Ixi. Encheu outra barrinha. É que ela tá lá em cima, cozinhando lá embaixo. A cozinha, eu tô indo por aquela porta. Porque eu acho que ela tá... A porta da frente sempre fica trancada. Então, ela tá vindo, você não vou aproveitar. Porque a porta da frente faz muito barulho quando abre. Então, vou por essa aqui. Será que ela tá na cozinha? Ah, não. Onde que ela tá? Não dá pra ver ela, menina. Ai, meu pai. Ela tá na cozinha. Tá na cozinha. Tá na cozinha. Se ela não me ver, ela não vai vir pra cá, né? Mas é melhor esconder. Peraí. Descansei um pouquinho. Vou baixar. Não dá pra ficar aqui. Ela saiu. Eu não esperava isso. Tá. Fecha a porta. Lembra que tinha um energético ali atrás? Já pegaram, né? Eu já peguei. Mas já pegando não. Ah, eu só saí pra... Ela tá fazendo exercício. Baixar aqui. Vou ficar esperando. Ela tá indo, tá indo. Ela tá vindo pra cá. Tá? Com certeza. Sei lá. Tô ficando descansando. Ai, meu paizinho, minha barrinha. Só é uma escada. Sei lá. Boa. Vai pra dentro da casa. Eu não pensei nisso. Opa, tá chegando. Aonde que ela tá indo, gente? Por quê? Ela tá no quintal. Você vai pra casa? Mas ela tá indo pra casa agora. Será que ela vai entrar? Não. A cozinha é onde mesmo? Não. É longe. Aqui. E aí, a cozinha? Fecha a porta. Fecha a porta. Mas é muito difícil achar a gelatina. Não consigo fechar. Vou deixar aberto. Não dá pra fechar. E abre os armários. Um tem a gelatina. E me abre uma vez só. Acho que ela mexeu. Será? Ela tá correndo. Parece que ela tá correndo. Onde que ela tá? Não, tá longe. Não mexeu. Ela tá longe. Onde que ela tá? É um bolo. É um bolo. Tô chocando. Eu tô chocando. Eu tô chocando a gelatina. Aquele que você botou o negócio da cabeça dela. Esse. Esse. É esse. Vamos embora. Eu não vou gastar mais energia. Pelo menos esse é o último de hoje. Eu vou descansar. Será? Eu nunca fiz a gelatina. Será que foi certo? Não sei. Ela fez gelatina. Ela tá correndo. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. Gente, eu não tô acreditando nisso. A noob da história aqui. Querem morrer no jogo. É só me chamar. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Ai, meu. Da outra vez eu vou embora. Vamos de novo, mãe. Bora. Eu disse que foi essa garotura. Eu tive que comprar outro energético. Vamos lá. Tava tudo certo. Cheguei lá. Ela saiu de casa. Essa banheira aqui feia. Eu tenho trauma. Ela dá a dica do qual é a banheira. É essa. Ligou a banheira. Tem uma. Mas tem uma igualzinha. Mas tem uma igualzinha que você não consegue abrir a porta. Gente, eu esqueci de beber. Bebi. O que que era pra fazer? Pegue lá na cozinha. Pegue a gelatina na banheira. Vai subir de novo pela escada ou não? Vou por essa aqui. Porque ela tá lá em cima, mãe. Ela tá lá em cima? A cozinha é no primeiro piso, né? Primeiro piso. Eu já sei o armário. Eu consegui lembrar. É, agora vai ser mais rápido. Sim, mas tem um atalho que vai direto pra cozinha. E se a porta não estiver... Não, não tá. Ela tá descendo. Ela tá indo pelo atalho. Ela tá indo? Tá. Agora eu tenho que correr. Atrás da casela, vai? Ah, você vai precisar comprar. Ai, meu pai. Meu zé energético. Se eu comprar aqui no caminho, não vai fazer mal. Agora eu vou ter que correr. Bebeu? Corre. Gente, eu tenho que comprar aqui porque senão não vai dar certo, não, nosso jogo. Não vai dar certo. Gente, se você não comprar. Não é possível. Quando eu sair da cozinha, ela também saiu. Não gosta dessa veia, não. Ai, não gosto dessa veia, não, hein. Tô cortando mais energético. Não sei mais, não. Ela não tá indo pra cozinha. Tudo bem. Só tem isso. Ai, ela tá indo pro lado de fora. Era um lugar perfeito que ela tá indo. Lá de fora. Aí já é a cozinha, né? Eu lembro que era um armário cinza, só isso. Ela tá correndo, né? Um armário cinza. Era um armário cinza. Era aquele de uma portinha. Esse aí. Era esse? Era. Meu pai, consegui. Será que é hoje, gente? Porque... Só que você deixou os armários todos abertos, né? Isso dá pista pra ela. Eu não sei, mas ela vai direto se eu terminar. Eu lembro que eu fui pra cá, só que eu não queria ter ido pra cá. Ah, queria ter ido lá pra cima. Ai, vamos lá, gente. Ah, era uma covinha. É. Não, sei que é que eu fugi naquela hora. Olha, é esse aí. Será que é esse aqui? É, essa tá ligada. É esse aí mesmo. Agora eu vou correr. Corre! Acho que ela chegou. Ela tá correndo? Não sei. Acho que ela não tá. Tá esquisito, ela tava tipo correndo. Tá preto! A câmera dela. Ela tá perto. Tá no garagem. Se vir... Ai, não posso. Eu não sei de que ela tá. Tô com medo por isso. Não, mas você não tá no segundo andar? Como que ela vai pegar? Você não tá na janela? Ela tá lá embaixo. Então, mas como ela sobe correndo? Se ela entrar em casa, já tá bom. Se ela correr, você pula. Ela tá lá na frente. Se ela correr pra dentro de casa, você pula pra fora do hospital. Ela tá lá na frente, ela vai entrar e vai ser uma hora perfeita pra cair fora. Ela vai entrar e eu já fiz tudo. Ela vai entrar lá. Tá entrando. Ela vai tomar banho. Bom, ela também pode ficar fedidinha pro resto da vida. Se não, ela vai ficar fedidinha e ninguém vai cortar banho. Acho que ela tá indo pro banheiro. Ela tá indo lá pra cima. E lá em cima o banheiro. Então, acho que ela tá indo. Ai, eu vou descansar. Não posso ficar aqui, não. Eu acho muito longe o portão dela. Então, é por isso que o portão dela vai pegar ela? É, fechar aqui. Agora eu vou abaixar e descansar. Agora vamos ver ela se preparando depois do exercício. Vai tomar um delicioso banho. Eu tô curiosa. Será que ela vai ficar verde? Será que ela vai ficar verde? Pode que ela vai ficar verde. Rosa, né? Da cor da gelatina. Ah, é? Ou será que ela vai ficar toda gosmentada? A banheira ficou verde. Será que ela vai descobrir? Vamos ver. Entrou pra tomar banheira. Acho que ela vai descobrir. Ela tá pensando. Ai, o que que aconteceu? Falhou no céu. O que que aconteceu? Eu não sei. Galerinha, a gente leu aqui a dica. Agora a gente já sabe o que que é, né, mãe? É, tem que encontrar a gelatina. E tem essas dicas aqui que tem que ir lendo. Tem que encontrar a gelatina pra saber pra ela não... Vai pegar a gelatina. É. Aí depois que pegar vai aparecer outra dica. Então vamos lá, mãe. Vai aparecer e coloco. Eu já... Agora a minha mãe me ajudou. Já sei qual é a porta. Vai aparecer e coloco. Agora coloca. Por favor, minha queridinha... 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 Não faça suco. Não, né? Não, né? O que será que faz pra disfarçar? Mãe, meu energético. Eu vou comprar. Leite. Leite é bom. Olha, dá pra tu comprar gelatino. É. Dá? Também dá pra comprar isso aqui, ó. Mas eu não tenho... Mas primeiro eu compro... Opa! Eu pego a gelatina ou compro a gelatina? Ela tá correndo. Eu pego a gelatina ou compro a gelatina? Claro que pega, né? Eu peguei. Vamos esconder porque ela tá... Ai! Será que tem alguma coisa com combustível? Ele só aparece... Ele só aparece quando é pra pegar. Um, só brilha quando você pode pegar. Tá brilhando. Isso aqui era uma armadilha que eu sem querer pisei. Fala, não me diga! Engraçado que ela só vai pra cozinha quando eu vou. Verdade. Ela tá subindo. Ok, tá pra ir. Se ir rápido, dá pra ir. Eu já sei o armário, só... Ela só não pode me achar. Ela tá na banheira. Será que ela já vai pra banheira dela e eu não fiz nada? Será que você pegar a gelatina? E ela vê se eu tirou... Tá trancado. E eu era mais... Tá trancado. Ah. Tá trancado. Pulei. Mãe, acho que é agora. É esse aqui. Essa daí. Vou tentar ir de cara. Vou de cara. Pronto. Segunda dica, mãe. Apareceu alguma dica? Caraca. Achou. 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 Pula. Ai. Que susto. O que aconteceu? Não pulou o boneco. Vamos lá então, né? Tá dizendo. Vamos. A gente só já tinha a banheira. Acho que é essa aqui. Não, não é. Não. É outra. Não sobe, por favor, queridinha. Tem. Sabia que tem. Por favor, não sobe. Mãe, vem cá. A gente viu e perdeu de vista. Ela não viu. Não sobe, por favor. Ai, mãe. Mãe, mãe. Vai. E agora? Prepara. Rápido, mãe. Ficou verde. Tem que botar algum. Qual? Aquele. O novo. Esse. Tá brilhando? Esse aqui. Esse aqui é esse aí. É esse? Esse não. Deve ser esse, mãe. Deve ser esse. Ficou gelo. Agora corre, mãe. Você bota outro. Agora corre. Bota dois. Não dá pra botar dois. Vai ficar assim. Deixa esse aí. Mãe, mãe, mãe. Vou sair daqui. Calma. Calma. Eu fui expulsado pela janela. Eu tô indo pelo fio de elétrico. Ainda tá indo com um pote de talco. Ali é a janela que ela tá. Será que vai dar certo? Pulei. Ficou branca, né? Ficou, mas eu não sei se ficou. Não sei se ficou que nem sabonete. Tá saindo bolha. Tá saindo bolha? Tá saindo bolha. Tá saindo bolha. Então eu acho que vai dar certo. Ela vai achar que ela... Ai, deu certo. Deu certo. Deu certo. Era aquele shampoo novo. Eita, ela foi tomar banho. Deu certo, né? Ae, Mimim. Livre o completo. Galerinha, então no próximo vídeo a gente vai... Qual vai ser? Ai. No próximo vídeo a Mimim vai fazer qual fase agora? Esse que eu não faço ideia qual é. E aí, esse a gente... Já dá pra fazer esse. Tchau, tchau.